Conseguiu mapear um milhão de recursos da cloud e da Globo.com. Bom, eu trabalho na Globo.com, eu sou desenvolvedor de software. Trabalho já faz uns três anos. Já atuei no time de redes da Globo. E hoje eu atuo no time de Storm, que cuida de gerenciamento de objetos storage e de dados importantes da Globo. Já estive aqui, comecei no Fizzly em 2010, foi a primeira vez que eu vim. Vim como participante e estou feliz por estar hoje trazendo um pouco do conhecimento. Espero passar esse conhecimento, dar um mindset para vocês, assim como eu tive em 2010. A nossa agenda, eu vou falar sobre os problemas da Globo.com. Então, o que é o GloboMap, falar sobre a sua arquitetura e depois eu vou mostrar ele funcionando para vocês aqui. A terminada infra da Globo. Em 2008, o time de redes criou uma ferramenta chamada CAD VLAN. Era uma interface bem simples, onde o analista de redes não precisava ir no equipamento aplicar configurações. Ele entrava nessa interface, digitava as configurações ou colava as configurações. E a interface ia no equipamento e aplicava. A gente tinha um único endpoint para aplicar as configurações. Em 2009, a infra da Globo, a diretoria, entende que precisa entregar os seus recursos como um serviço. E não mais como um chamado, alguma coisa assim. Preciso criar alguma coisa para a plataforma, para o desenvolvimento, fazer como um serviço. Então, o time de redes cria uma API, utilizando a ideia do CAD VLAN, exporta aquela API. E todas as requisições de rede passam a ser chamadas pela API. Nesse momento também, é criado um sistema chamado orquestra. Ele não existe mais, mas naquele momento ele foi muito importante, porque ele orquestrava as VMs. Então, toda a parte de redes, essa orquestra chamava API. E existia também uma interface web que também se comunicava com essa API de redes. Em 2013, a Globo começa seus primeiros testes com IAS. Então, é montado um time para testar o CloudStack, testar o OpenStack. Naquele momento, o OpenStack não tinha uma comunidade tão forte como é hoje. O KVM estava recém começando, não tinha uma grande relevância também. Então, acaba se optando em 2014 por implantar o CloudStack. Então, a gente acaba botando o CloudStack com o Zen e usando a NetHack API como provider de rede. Por causa que a gente ainda tem coisas físicas e a intenção não era dividir a documentação em hora CloudStack e hora física em duas APIs diferentes, dois sistemas diferentes. Então, foi criado um plugin que se comunicava com a NetHack API. Eu apresentei elas na quarta-feira. Foi gravado, então, se alguém quiser saber mais, está no vídeo ou pode depois perguntar para mim. Em 2014 a 2017, vários times da infra foram aplicando o seu serviço. Foram automatizando os seus serviços. Criando a CL API, DBAS, parte de L4, L7 de balanceamento. Faro, as a service. Então, toda a parte de infra foi feita as a service. Então, a gente chega em 2017 e a gente tem Everting as a service. Tem um problema. Porque a gente tem uma porrada de sistemas. Cada sistema entende alguma coisa. Então, o sistema entende o IP, o outro entende o nome de máquina, o outro entende um DNS. Mas nem tudo se entende. Eu não consigo ver toda uma camada. Eu não consigo ver como um request chega no IP de balanceamento. Quais são as máquinas, quais são as redes dessa máquina. O que essas máquinas acessam. Quais são os DNS, os certificados. Então, a gente tem um problema de mapeamento. A gente não consegue sistematicamente mapear e entregar valor para os nossos clientes. Então, alguns exemplos aqui. As CLs não usadas. A gente tem o IP, por exemplo, 10.0.0.1. E esse IP, ele acessa um banco de dados. 10.2.0.1. E também acessa um outro serviço. 10.1.0.1. Certo? Em algum momento, esse serviço, esse servidor não precisa mais acessar o servidor 10.1.0.1. Por algum motivo, não é necessário mais. Só que o sistema de ACL não foi removido. Então, como a gente usa a TECAM para liberar acesso. E é uma memória muito cara. Por causa que ela não... Tem alguns equipamentos que você não consegue fazer o upgrade. E quando consegue, é uma memória extremamente cara. Então, é um recurso que é importante na Globo. E que não pode ficar lá, ser não usado. Então, é importante que, de alguma forma, se consiga remover esse acesso que não é usado. Quando tem um servidor físico. E esse servidor físico, a gente tem um banco de dados que está atualizado nele. E um servidor virtual, que também está virtualizado. Mas o servidor físico, ele cai. Queimou a placa, queimou alguma coisa dele, ele desligou. Os serviços que estão virtualizados nele, vão cair. Como é que vai saber quais são os serviços impactados? Por exemplo, uma API que precisa acessar esse banco de dados e essa VM. Como é que tem que saber isso em tempo real? Ou saber quais são os serviços que foram impactados? Dado que estão em camadas diferentes, em sistemas diferentes, sendo cuidados ou gerenciados por times diferentes. Inclusive em áreas diferentes. Não dá para saber. O serviço vai cair e o cara não vai saber o que fazer. Ele não vai saber em quem tem que impactar. Daqui a pouco tem que estar avisando todos os times, e nem todos os times são necessários a ser avisados. Análise de impacto. Então, você tem uma aplicação. Voltando. Tem uma aplicação. Essa aplicação tem um servidor 1 e um servidor 2. Ambos acessam uma API e um banco de dados. No final das contas, a aplicação acessa uma API e um banco de dados. Então, facilitar, saber quais dados, o API está fora, o banco de dados está fora. Qual é o serviço que vai ficar fora se cair determinada aplicação. Então, uma solução. A solução é conseguir mapear isso de forma dinâmica, rápida, em tempo real, para que essas equipes consigam fazer alguma análise, conseguir melhorar o seu tempo de atendimento quando tiver problema. Então, a Globo tem um... A cada três meses, todo mundo da Globo pode pegar o seu tempo, dois dias, na quinta e na sexta, e montar alguma coisa. Pô, eu quero fazer uma coisa que eu não tenho oportunidade, meu gerente não me libera, porque falta tempo. Eu quero fazer uma coisa fora do meu trabalho, utilizar uma tecnologia que eu nunca mexi. Então, tu tem um hack day. São 30 horas que tu pode prototipar qualquer coisa que tu achar que é legal, e faz. E ninguém vai te dizer que tu não pode fazer isso. Tu é livre para fazer isso. Então, eu enxerguei que existia esse problema de mapeamento. Eu não conseguia ver... Eu me encontrava com os problemas, não conseguia... Eu tinha que pedir para muitas pessoas, quando eu tinha uma dúvida sobre uma documentação, como funcionava o fluxo de determinada coisa. Fui conversando com outros times da Infra, e vi que não era uma coisa só minha, era uma coisa meio que geral. Então, eu resolvi conversar com desenvolvedores, com o X, com o Frontend, para a gente, pô, vamos fazer um projeto para a gente melhorar esse problema? Vamos usar o hack day para isso? E a gente foi lá, fez. E depois do hack day, tu pode botar a prova numa banca, e se tu vencer na banca, tu ganha 20% do próximo trimestre para aplicar aquele projeto. Então, o pessoal do hack day gostou do projeto, a gente fez um protótipo, a gente chegou na banca, o pessoal adorou o projeto, teve várias perguntas, dois gerentes da Infra gostaram para caramba, e chegou para ganhar, óbvio que a gente ganhou, né? Não, a gente não ganhou. Um outro projeto acabou ganhando da gente. Projeto maneiro também. Só como eu falei, dois gerentes da Infra, eles gostaram do projeto. E, na época, eu estava dentro do time de redes, e o outro gerente tinha gostado. Então, a gente fez uma meta compartilhada, conversei com os gerentes, e a gente montou um time. Então, do time inicial, só duas pessoas ficaram. Foi eu, e mais um CISA de mim. A gente reformou o time, reformou a ideia, porque durante 30 horas, você não consegue fazer muita coisa. Tu pensa ali rapidão, usa a tecnologia que der, o que tu conhece, não dá tempo de estudar muita coisa. Então, foi daí que surgiu o Globomap. Então, é uma plataforma para redução de tempo de resposta, acessar serviços e acessos, proatividade, agilidade, passar conhecimento. Não tem necessidade de perguntar, eu quero saber como funciona todo um balanceamento ali, de um determinado VIP. Saber quais são as máquinas, suas redes. Tu não precisa de nenhum analista para saber isso. É uma dúvida simples. Então, tem que ter essa documentação. Então, essa é a ideia que tinha que ter o Globomap. E a gente fez isso. Então, é uma plataforma para mapear qualquer recurso que a Globo achar importante. Ah, eu quero mapear usuários de LDAP. Eu quero mapear um serviço. Eu quero mapear uma CL. Eu quero mapear um serviço de negócio com algum recurso da infra. Eu quero mapear alguma máquina, um IP, enfim. Qualquer coisa que a Globo acha, ou alguém acha que é importante ser mapeado e ser documentado, então, é criado um driver e inserido no Globomap. Como eu falei, qualquer componente. Físico, lógico, previsão, governança. Camada de virtualização. Então, tem uma entidade de TI que pode participar de mais de uma camada. Exemplo, tu tem uma máquina que a gente definiu ali CompUnit. Certo? Essa máquina, ela tem, ela é de um serviço de negócio. Ela é uma VM, então, ela está virtualizada em um serviço físico, em um servidor físico. Ela tem um DNS, uma rede, e ela está dentro de um pool de balanceamento. Então, ela está em três camadas, em quatro, em cinco camadas diferentes. Tem a camada de balanceamento, a camada de rede, a camada de DNS, a camada de virtualização e a camada de serviço de negócio. Uma mesma entidade de TI, em camadas diferentes, que podem ser, normalmente são vistas por pessoas diferentes, só que em uma única interface. mostrando ali um pouco mais de detalhes, como é as propriedades e outras camadas e como elas se conectam. Vou falar um pouco sobre a arquitetura que a gente implementou para esse projeto. Então, isso aqui é uma visão macro da ideia, então, tu tem a API do Global Map, essa API, ela tem um loader, então, toda a parte de inserção vem do loader e tem um driver externo que insere no Global Map loader. Tem uma interface web e se alguém quiser utilizar a API para fazer algum relatório ou quiser usar, fazer uma outra interface web porque padrão não é o suficiente para o seu trabalho, então é possível também. Vou começar da parte externa aqui explicando em detalhes sobre a escrita. Bom, driver externo. O que é um driver externo? Driver externo é onde fica a regra de negócio. O Global Map, a ideia é que ele não tenha nada preso. Ele seja uma API que entenda grafos e que entenda relacionamentos, mas ele não tem a regra de negócio. Dessa forma, você pode ser implementado em qualquer arquitetura, em qualquer empresa, em qualquer necessidade de apontamentos. Então, toda a regra de negócio fica no driver. Então, quando eu quero apontar uma máquina para um DNS, o driver que vai inserir essa informação tem que saber o que precisa ser tratado, de qual endpoint ele precisa buscar, seja uma API, seja uma fila, seja um CSV, enfim, depende do endpoint inicial, ele precisa fazer um tratamento, saber para quem ele tem que apontar. Então, toda a parte de regra de negócio fica no driver. É a parte mais importante de escrever, porque se escrever um apontamento errado, não vai ser mostrado corretamente na API. Mas, é ele que tem a regra de negócio. ele busca de uma API e ele vai inserir no Global Map dado o contrato da API. Agora, eu vou falar como é que funciona o Global Map internamente, como é que funciona o fluxo. é um pouquinho grande, então, não se assustem ali, mas, passo a passo. Então, o API externo, o driver externo, desculpa, ele, dado processado o dado, já tratado, ele vai inserir na API do loader. O loader, ele vai inserir esse dado numa fila e vai usar uma, e como é assíncrono, sem necessidade de precisar saber qual é o status daquela inserção, tem uma SQL que tem um controle. Então, eu mando 100 mensagens para cada mensagem, desculpa, mando 100 inserções de uma vez só na API, cada inserção é uma mensagem numa fila e tem um registro no banco que associa essas 100 mensagens. Então, eu consigo trackear qual mensagem que tem o problema e saber qual é o processo, como é que está a atualização das mensagens. Se já foi tudo completado, se tem 50% completado, enfim, como é que está o status do consumo da fila daquela mensagem que tu enviou. Tem um core loader que tem um driver instalado que ele lê desse loader. Então, ali, se tu quiser ler, eu quero ler de uma fila que eu já tenho. Tu pode fazer uma biblioteca em Python e instalar dentro. Como eu já tenho um, então, tu pode ou inserir, escrever um driver externo que insere na API ou já escrever um driver que lê de um barramento. Então, esse driver, ele lê. Ele vai jogar para a API do Globomap. Se tiver sucesso, ele atualiza no MySQL uma mensagem com sucesso. Se tiver erro, ele joga, vai inserir uma informação que uma mensagem deu erro e qual foi a mensagem que deu erro e vai jogar essa mensagem em uma fila de erro no HabitMQ para que, enfim, se quiser fazer um tratamento ou se quiser saber mais informações, para conseguir, enfim, depende da necessidade. Na Globo, a gente tem uma estrutura um pouquinho maior, por isso que eu falei não se assustem. a gente tem uma camada de autenticação, então a gente usa o Keystone para fazer a autenticação. Tem uma camada de cache para autenticação, a gente acaba usando o Redis para não precisar assediar muito o Keystone. Então, gera um token, esse token fica cacheado, usa o mesmo TTL do Keystone. dessa forma a gente tem permissionamento e evita que alguém que não deveria inserir dados insira dados. Como a gente usa CloudStack, e o CloudStack tem um barramento HabitMQ, a gente criou um driver que lê desse barramento, ele faz o tratamento interno e já joga para a API. Então, não há necessidade de consumir do barramento para jogar outro barramento para jogar na API. foi uma questão de estratégia de achar que dá para instalar ali. Então, é só criar um plugin em Python. Tem a Network API, ela também, todo evento de alteração de dados, ela também joga para um barramento. Então, a gente também tem esse drive que foi feito para ele. Se a gente tiver no futuro um outro barramento que a gente queira consumir, é só escrever um plugin em Python para isso. Ok, do Global Map API. Essa é a arquitetura dele, ele se comunica com o ArangoDB, ArangoDB é um banco de grafos open source, certo? A gente usa a feature da comunidade porque ela é o suficiente para nós, mas é possível depois a gente contratar o serviço enterprise deles com suporte e tudo mais. A gente escolheu o Arango por causa que a gente consegue inserir primeiro os apontamentos e depois os objetos apontados. Quando a gente fez o Brandmark, a gente estava querendo um banco que fosse open source porque a gente queria abrir para a comunidade. A gente queria que ele funcionasse para a arquitetura da Globo e no final das contas ficou OrienteDB e ArangoDB lutando para ver qual era o melhor. Para a arquitetura que a gente cria o ArangoDB era melhor porque eu consigo inserir os apontamentos o link do A para o B e depois eu insiro o A e depois eu insiro o B ou depois eu insiro o B e depois o A enfim como é assíncrono dá para fazer isso. E o OrienteDB tem constantes de FK então iria quebrar nossa ideia de arquitetura. A gente também usa ALF e Cache ali a gente também usa o Keystone e o Redis para autenticar. Então se alguém quiser inserir no API do Globomap ou ler do Globomap precisa de permissão. Não pode ser ah, eu quero consumir. Enfim estou na rede da Globo aí espeto lá meu notebook e tu não vai conseguir acessar os dados porque ali tem dados da Globo tem dados de toda a arquitetura da Globo. Então alguém com uma intenção poderia utilizar isso contra a Globo saber todo o caminho para atacar a Globo. Então só tem que acessar quem realmente pode são os funcionários da Globo. Vou falar aqui um pouco sobre a interface. Ela foi feita em React a parte web e como o back-end do front-end foi feito com o Node.js. ele tem uma camada de off2 então a Globo internamente tem uma um off2 que é o backstage infelizmente ele não está aberto ainda. Ele também tem uma autenticação ele também tem um cache de autenticação que eu rediz para também evitar ficar sediando o servidor de off2 e ele consulta a API. Mas ele foi construído de forma que pode ser plugável em qualquer off2 então é só ter um servidor de off2 que conseguiria funcionar a interface web. O cliente genérico bom o que é o cliente genérico como eu falei eu quero fazer um relatório então a gente tem um relatório para saber quais ACLs que não estão sendo usadas é um cliente genérico eu tenho um relatório para saber quais os serviços de negócios que podem ser afetados se aquela determinada máquina cair então também é um cliente genérico então qualquer coisa que usa API fora do contexto do default da aplicação é um cliente genérico então quero inserir ou ler dados é um cliente genérico que pode ser feito em qualquer linguagem até num core da vida poderia ser feito é um cliente genérico eu vou falar aqui um pouco dos contratos da API então documento né é um registro lógico ou físico de alguma coisa certo e edge conceito que tem dentro da API é a ligação entre esses dois objetos então um documento por exemplo ele tem um contrato ele tem um contrato básico ele precisa ter um ID um nome quem é o provider o provider é por exemplo a gente tem VM ou a gente tem CloudStack mas a gente pode ter OpenStack ou sei lá Amazon Google Azure qualquer outra nuvem pública só que digamos que o ID dessas providers seja iguais certo só que são objetos diferentes então o ID único do objeto é o ID dele que é um ID interno de controle para conseguir encontrar ele e o provider então quem foi que inseriu aquele dado quem é o dono daquela informação ele tem um tempo para fazer controle de atualização e tem propriedades que é chave e valor então qualquer quero botar ali nome nome já tem mas quero botar sei lá digamos que seja pessoa quero botar idade quero botar sobrenome quero botar de onde veio qualquer propriedade que eu acho interessante ser mapeado e ser documentado que seja útil para outras pessoas outros times ou para alguma informação ser mapeada uma edge ela tem a mesma ideia do documento a diferença é que ele tem uma informação de onde vem de onde vai então a gente tem collection 1 que é qual que é o tipo do documento digamos que seja o collection 1 e o xx que é o provider underline 1 que é o ID completo então a coleção o provider barra o provider underline o ID interno é o ID único daquele objeto então dessa forma eu consigo mapear então se meu driver externo consegue traduzir nome para isso de alguma forma eu vou conseguir mostrar na interface os objetos se linkando contrato do loader ele tem uma ação o nome da coleção o tipo da coleção e o elemento o elemento é o dicionário embedado ali todo aquele dicionário que eu mostrei da API é dentro do elemento então eu posso criar então eu quero criar um objeto eu quero atualizar aquele objeto certo eu quero atualizar completamente então eu passo aqui eu passo eu quero atualizar só uma parte não quero atualizar ele quero todo ele quero só atualizar uma nova informação digamos que uma mesma objeto ele seja a informação seja compartilhada por exemplo uma máquina uma VM uma a network API tem informação cloud stack tem informação e o nosso cdmb também tem outra informação certo então são três serviços diferentes são donos daquela informação então a gente em vez de utilizar update e o create a gente usa patch dessa forma nenhum driver subscreve o outro então ele sim complementa então houve a necessidade de criar esse patch delete pô eu quero deletar aquela informação ela não existe mais em nenhum sistema então vou deletar então tu cria uma request de delete passa aqui um id mas não passa o contrato aqui tem um exemplo de real quero criar uma talk do tipo collections o id mapping one million data provider o timestamp e uma descrição então eu insiro isso na API dentro daquele element e ele vai criar desculpa ele já está criado aqui ele vai criar vai jogar isso para o loader o loader vai processar esse dicionário e vai jogar na API em questão de 30 segundos dependendo do tempo do processamento do loader já vai estar na API pronto para ser consultada por outro serviço alguns dados técnicos aqui que eu fiz a API do loader a gente fez ela com Python 3.6 utilizando Flask não foi necessário utilizar Tornado nenhuma outra framework mais robusto por enquanto está aguentando a partir do momento que não for mais suficiente a gente pode mudar para Tornado a Globo.com ela tem uma ela usa bastante Tornado dentro das suas apps a gente jogou ela dentro do Tsuru Tsuru é o nosso PAS o Garnier ele fez uma apresentação se não me engano na quarta tarde sobre o Tsuru ele é open source também ele funciona como o Heroku eu quero deployar uma uma app e eu não entendo nada não preciso entender nada de Docker ou de Kubernetes só Tsuru deploy minha app ele vai pegar vai fazer um zip vai jogar para o Tsuru e vai estar funcionando a app a API do loader também tem a mesma ideia elas tem um proxy reverso ali para com o Ginex o loader ele também está dentro do 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 Tsuru e ali fica instalados também os loaders os drivers que eu tinha falado e o banco de grafos e o Raptimi que eles são VMs porque hoje o Tsuru não suporta volume ainda vou mostrar aqui o hands-on uma parte funcionando em real time não é usidade de produção da Globo é só uma demo mas como a gente usou Docker Compose dá para subir todo o ambiente funcionando toda a API tudo com Docker Compose então eu quero testar agora na minha máquina tu consegue só baixar fazer um git clone dos projetos dar um Docker Compose e toda a aplicação vai subir eu consigo enxergar lá no fundo também aumentar um pouquinho aqui já subi antes para a gente não ter problema na hora mas tem aqui a interface que é o GloboMapUI o loader a API do loader um RaptiMQ uma SQL a API do GloboMap um case tone já funcionando o ArangoDB e um Redis então tudo isso aqui já está pronto para ser usado então ele já vai fazer autenticação ele já vai botar em cache ele já vai subir uma API então tudo que precisa para o GloboMap funcionar esse cara já está pronto essa interface hoje a gente está mudando ela um X fez uma remodelada mas a gente não teve tempo de botar em produção ainda podem ver ali que o grafo collections está vazio é porque o banco está vazio não subi nada e ele está vazio agora eu vou subir as collections e ele está vazio O que eu fiz na base? Eu criei os grafos de balanceamento de rede e de segurança. Então, com a API eu consigo criar as camadas de visualização. E eu consigo também criar as collections. Crirei uma collection de rede, uma collection chamada VIP e uma collection chamada VM. E claro, também criei as edges, que são as ligações, para esses dados. Está vazio. Está vazio porque não tem dado. Não é só inserir a criação de tabelas. Se a gente fosse fazer uma analogia com o MySQL, por exemplo. Aqui eu estou inserindo os dados. Terminou de inserir. Tchau. 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 Tá ruim aqui. Enfim, não vou conseguir mostrar. Funcionando, porque já deve ter sido consumido da fila. Mas eu queria mostrar para vocês na fila. Não consumiu. Então, olha aí. Já foi consumido. Deixa eu mostrar aqui. Aqui seria a fila de erro e updates. Subiu 15 mensagens, já foi consumido. Está aqui. Todos os dados que foram inseridos. Então, eu tenho uma rede, mais que é L, uma rede em Python, uma tal, que é o EnderLineGlobo, que é o nome do VIP, que eu criei, e as VMs. Mas como esses objetos aqui se ligam? Então, eu tenho um VIP. Vou ter que reduzir um pouco a tela aqui. Está ruim de enxergar. Um pouquinho mais. Pronto. Aqui tem a VM, que é esse VIP. Essa VM tem propriedades. Bugs acontecem. Eu não seria, acho que, certo as ligações. Mas, a ideia que eu queria mostrar é que todos esses objetos aqui se lincavam. Vou mostrar para vocês o que eu queria fazer. Aqui. Eu tenho um VIP. Então, eu criei uma ligação entre VIP e VM. Eu digo qual que é o... De onde vem, de onde vai. Criou uma VM. Então, a ligação VM, VIP e vão ter uma ligação. VIP e VM vão ter uma ligação. Tem uma outra VM. Tem uma rede. Tem uma segunda rede. E cria uma ligação de rede para VM. Ah, foi isso que aconteceu. Eu esqueci. Botei outro nome. Então... Foi isso que aconteceu? Tem que alterar aqui para Globo. Aí vai funcionar. Não. Tua. 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 E aí E aí Agora eu consegui mostrar aqui a mensagem Então eu criei uma mensagem Antes eu O meu script ele limpa tudo Para facilitar a apresentação Então Aqui eu tenho Clear, estou criando Os objetos E o loader vai consumir esse cara aqui E aí E aí E aí Quando dá erro, joga para o ST-OUT. Isso aqui é o erro dos antigos. Dá para ver aqui pela data. Já consumiu tudo? Está vazia? Vamos ver se vai funcionar agora. Ainda não funcionou. Acho que eu esqueci alguma coisa no código. Gente, meu tempo acabou. Desculpa, eu não consegui mostrar ali, foi algum erro. Vou arrumar, se alguém quiser depois ver funcionando eu mostro. Mas a ideia era estar, aquilo que eu mostrei no talk, era para estar mostrando funcionando. Ele funciona, juro para vocês. Apresentei no Python Nordeste, por isso que estava Python Y ali. Python E por causa que era uma talk que eu usei na Python Nordeste. Eu só refaturei ela e quis fazer uma coisa específica para cá e acabou não dando certo. Desculpa, mas juro que funciona. Era isso, não dá tempo para pergunta, eu vou estar lá fora, por dia inteiro aqui e qualquer coisa é só me chamar. Beleza? Valeu, gente. Aplausos. Não, não, claro. Obrigado.